Esse mês de agosto é um mês muito importante para o Poder Judiciário porque todo agosto a gente faz a campanha do Agosto Lilás que é uma campanha destinada a aprimorar o combate à violência doméstica contra as mulheres. Esse ano, especialmente, nós vamos fazer campanha aqui em Maceió e fazer campanha em Arapiraca, em dois shoppings, center, porque o propósito é exatamente esclarecer, tirar dúvida e conversar com eventuais mulheres vítimas de violência no sentido de encorajá-las a denunciar. É preciso que essa violência deixe de ser uma violência silenciosa. É preciso que essas mulheres batam as nossas portas para que a gente possa ser o veículo para acabar com essa dor. É exatamente esse tipo de chamamento que nós vamos fazer agora, especialmente, durante todo esse mês de agosto, apresentando, inclusive, vídeos de mulheres que outrora foram vítimas da violência doméstica, mas que superaram essa dor e a dependência econômica e emocional dos seus agressores. Legenda Adriana Zanotto